Se a saudade matasse alguém Há muito tempo eu teria morrido Desde o dia em que ela se foi O meu viver não tem mais sentido Ah, que distante lembro o meu passado Queria tê-la de novo a meu lado E não estar assim como estou Que dias tristes tem o passado Tão distante dela Esse dilema pergunto se ela Está sozinha ou tem novo amor O tempo passa, a saudade aumenta O meu sofrer aumenta muito mais Ela brincou com o meu sentimento Isso é coisa que não se faz Nunca pensei que num semblante amigo Tivesse tanto desprezo escondido E só amargura em meu peito causou Que dias tristes tem o passado Tão distante dela Esse dilema pergunto se ela Está sozinha ou tem novo amor O meu sofrer aumenta muito mais 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 Obrigado.